Sejam muito bem-vindos ao canal do Júnior Rosa do Deserto Estou aqui hoje com o meu amigo Júnior Aqui do Relicário Rosa do Deserto Você que ainda não é inscrito no canal dele Se inscreva lá, tá? Relicário RD Aqui no Youtube, tá bom? E o Júnior, ele é responsável pelas entregas A gente está trabalhando aqui E hoje é aquele vídeo tão esperado, né? Que é as entregas da semana Por quê? Porque aqui a gente mostra Desde quando a gente tira a planta Do saco, ó Ali tirando, né? Com todo cuidado Tirando a planta do saco Mostrando aqui O tamanho dos caldeques, né? Toda semana E essa semana foi boa, viu? Olha o tanto de enxerto que a gente vendeu, né? Ali foi as plantas do leilão Se você ainda não está participando do leilão Participe aí Entre em contato comigo ou com o Júnior Ou com o César Kalf Ou com o Flávio Abud E entre em contato com a gente Pra colocar você dentro do leilão Pra que você possa arrematar alguma planta, né? De repente Ali são as plantas do leilão Olha que lindas, né? São as arábicos Do leilão das arábias E vamos lá As plantas da semana Olha só, pessoal Olha só Vamos mostrar aqui As plantas que foram Vendidas essa semana, tá? Todas essas aí É porque a gente ainda está no processo Desplantando a planta, né? Olha só Olha só Olha só o tamanho do Caldex, né? Plantas com 3 galhos Caldex grande Essa aqui é a Yellow Master Pies Né? Essa aqui R.A.06 Planta com 4 galhos Né? Olha o tamanho do Caldex, galera Olha o tamanho do Caldex Vocês Compram mais barato por aí, não é? Mas quando chega É uma decepção Eu sei Porque eu já passei por isso Olha só Estou mostrando pra vocês Pra que depois vocês não digam Que eu não avisei Tá? Essa aqui é a W Blue Boy Olha o tamanho da W Blue Boy, galera Olha a qualidade da planta Olha o tamanho do material genético Né? W Blue Boy Então Essa aqui Qual é essa? Essa aqui É a Mohan Olha o tamanho da planta, galera Olha o tamanho da planta Né? Então essa aqui, por exemplo Essa aqui qual é? Essa aqui é a LM18 Olha só Que Caldex bonito Diferentão E olha só Os galhos, né? LM18 Então tem muitas Muitas desse jeito Olha o tamanho desse Caldex, galera Olha isso Isso aqui é a Mal Né? Então, pessoal Meu Deus do céu O que é isso? O que é isso, brother? Olha o tamanho desse Desse Caldex, cara Rapaz A pessoa vai ficar Tem uma variazinha aqui Mas isso aqui tá Mas olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Aí Esse processo aqui, pessoal É o primeiro processo Que a gente dá A primeira lavada, né? Depois Quando ele chega na casa do Júnior Ele passa pelo fungicida Tá? Ele vai pro fungicida As plantas vão pro fungicida Para que elas Não É... Para que diminui o risco, né? Se... Leandro, pode chegar a planta Apodrecer? Pode, galera Acontece Mas Nosso diferencial é o seguinte Quando a planta apodrece A gente sempre pede pro cliente Ó Quando a planta chegar Faça um videozinho Tire fotos Mande pra gente Pra gente ver se deu tudo certo E tal Porque O principal aqui, pessoal É vocês São os clientes, né? Que muitos já se tornaram amigos Que a gente já conversa no WhatsApp Né? Então Aqui, né? Assim como o grupo dos membros Que é uma família Que Tem muitos clientes lá Que compram planta da gente, né? Que tem um grupo Agora os grupos dos estados, né? Então tem o grupo do Rio Grande do Sul Tem o grupo do Rio Grande... Do... Do... Mato Grosso do Sul Grupo do Mato Grosso Grupo do Ceará Grupo da Bahia Grupo do Pernambuco Grupo do Piauí Então São os grupos dos estados Que a gente tá criando aí Aos poucos, tá? Dentro desses grupos Tem muitos clientes Muitos amigos Né? E É isso que a gente quer Oferecer pra vocês, pessoal Uma Uma confiança Uma garantia Tá? Então Quando a planta chega Quando a planta chega Tira foto Faz vídeo Mostra pra gente Tá com problema na planta? Pessoal A gente resolve Tá? É diferente de várias e várias empresas Que as pessoas ficam Estressados Ligando pro saque Tentando falar com Com atendente Tentando falar com Com fulano Com cicrano E não consegue Então, pessoal Aqui não Aqui vocês conseguem Falar com a gente Ou comigo Ou com o Júnior Ou com o César Tá? Somos responsáveis Pelas plantas Tá bom? Então Vocês conseguem falar com a gente? Então, pessoal É É isso que eu estou falando Tá? Aqui Vocês têm uma compra garantida Aqui vocês têm um Toda semana Eu vou fazer esse vídeo aqui Toda semana Como eu falei Daqui a pouco Vocês vão ver Uma esteira Vocês vão ver Vários funcionários Trabalhando aqui Porque o negócio Vai crescer Vai crescer Porque eu quero Que seja assim Eu quero que Atendem da melhor Maneira possível Vocês Quero fazer tudo Com o maior carinho Tratar as plantas Com o maior amor Tratar as plantas Da maneira certa Para quem não sabe Eu sou especialista Em rodas desertas A gente tem curso Eu viajo o Brasil inteiro Dando curso Então eu trato a planta Da maneira correta Galera Tá? Muita gente Tá fazendo de qualquer jeito Aí As plantas chegam estragadas Eles não estão repondo Tá? E o certo É o cliente ter a razão Porque ele pagou Ele quer a planta Aí a planta chega estragada A culpa é de quem? A culpa é nossa A culpa é de alguma coisa Que aconteceu Nunca do cliente Então a gente pega Envia outra Olha essa P200 Galera Meu Deus Olha o tamanho da P200 Olha isso Então Tem muita coisa Para se fazer Galera Muito trabalho Ó O Júnior Tá suando Desde ontem Que a gente está aqui Galera Fazendo as coisas A gente está fazendo Matrizeiro Ali Está organizando aqui Tem muita coisa Para ser feita Mas estamos expandindo Estamos crescendo Graças a Deus Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Senhor E aí a gente está Ainda aqui Quero que vocês percebam Aqui a nossa seriedade Nosso amor Nosso carinho Tá bom? Com o nosso trabalho Tá certo? Então é isso Vídeo da semana Conforme prometido Está aí o vídeo Né? Então esses são Os enxertos da semana Tá? Eu vou só mostrar Mais esse caldex Aqui porque Está bonito demais Ó A primeira lavadinha Olha só Essa obra de arte Pessoal Caramba Muito lindo É Aparece uma coisa Sentada Né? Massa Então é isso pessoal A gente sempre termina Nosso Nossos vídeos Fazendo uma oração De agradecimento De gratidão A Deus Tá? Então é isso Fechem os olhos Quem está assistindo Todos vocês que assistem Que assistem até o final Na hora do final É para a gente fazer Essa corrente De oração Galera Então fechem os olhos Entrem em conexão Com Deus Enchem o coração De gratidão De amor A Deus E agradece Obrigado Senhor Por mais um dia de vida Pelo pão de cada dia Por minha família Pelo meu trabalho Obrigado meu pai Por mais um dia de vida E obrigado a cada um de vocês Que faz o canal Leandro Junior Rosa do Deserto Crescer a cada dia mais Aqui temos mais de mil vídeos Para você aprender tudo Mas se você quer Se tornar um profissional Nós temos os melhores cursos Do Brasil Tá? Para você Então Entre em contato aí Você quer comprar planta Você quer comprar adubo Quer comprar semente Quer fazer curso Qualquer coisa Tudo sobre Rosa do Deserto Você encontra aqui Tá bom? Um abraço